Paulo, bom dia. Bom dia, bom dia meus amigos da Ouro Negro. Aqui eu vejo aqui meu amigo Júlio Massouza, essa figura muito bacana. Dionísio, essa referência do rádio de muitos longos tempos, que eu conheço. E essa figura técnica aí, Renatinho, hein, Ferreira. Muito obrigado pela sua honrosa presença. Agradecer a presença dos meus amigos aqui que vieram, compartilharam comigo. Meu querido amigo Sidney Costa, a nossa jornalista Elane, e o nosso grande artista do universo aí, da tecnologia aí, meu amigo Josué. E toda a Lagoinha, toda a região, acho que é muito orgulho que o Leonardo está aqui, muito orgulho de Dionísio estar aqui de volta a esse programa, que tem uma audiência muito boa. Parabéns, vocês que nos trouxeram aqui, não só a mim, como os outros candidatos também. Vai bater um papo, vai bater um papo sobre o que a gente pensa no futuro da nossa cidade, sobretudo da nossa região. Pois é, então tá aí Dionísio, o nosso querido Paulo César, atendendo ao vivo aqui a entrevista, inclusive vai ficar gravado o link pelo YouTube, quem quiser rever, né, pode procurar lá, mas vamos, vamos pra valer agora Dionísio? Vamos, vamos. Bom, nós hoje, o Brasil nunca atravessou uma fase como está atravessando, né, de muita corrupção, então tá na cabeça do povo essa preocupação com a corrupção, que deu muitos prejuízos ao país, e os deputados, né, da Assembleia também tem muito a ver com isso. Então, chegando na Assembleia, Paulo, qual será o seu primeiro compromisso na fiscalização, não só do governo estadual, né, e dentro do que for possível também do governo federal? Olha, Dionísio, eu veia bem, um cara que veio com vereador duas vezes, deputado estadual duas vezes, e prefeito duas vezes, claro, é nítido, eu tô ali pra fiscalizar. É o papel do deputado estadual fiscalizar, horário público, fiscalizar, né, é um deputado estadual, é um vereador mais graduado, muito mais graduado. Claro que eu conheço a Assembleia com a palma da minha mão, por ali passei, com dois mandatos de deputado estadual. Exatamente. Por ali eu conheci a Assembleia, conheço a Assembleia. Eu sei quem foi governador, sei quem não foi governador, sei quem foi secretário, sei quem não foi secretário, além de ser deputado estadual, eu fui quase o secretário de Estado, eu fui diretor de uma das maiores empresas de autarquias da Bahia, ligado ao governo de Estado, que é a DAB, é totalmente técnica, e lá fizemos um trabalho muito importante. Eu acho que é papel de qualquer deputado estadual, federal, ou senador, fiscalizar sim o horário público. Muito bem, agora vamos, Paulo, um tópico muito importante, que é a população e os ouvintes nos nossos programas de rádio, não somente aqui, mas em todas as emissoras co-irmãs, a situação da saúde no Estado da Bahia. Você chegando lá, Paulo, você vai fazer como para poder cobrar? Seja de quem quer, seja qualquer candidato que se eleja, qualquer partido que se eleja, esse é o papel no Estado da Bahia do deputado estadual fiscalizar a gestão e fazer as cobranças devidas, tanto para Lagoinhas e todo o Estado da Bahia, toda a região. Olha, não tenho a dúvida que é um farro, uma pergunta muito pertinente. Eu acho que a saúde na Bahia, em alguns municípios, e eu trago para mim o nosso município, que a gente fica triste em ver essa tal fila de regulação, essa fila da morte, um hospital totalmente destruído, como tal hospital do Tasmeão, isso vai ter que ser repensado. A seminária do nosso governador já está com a cabeça bem pensante para melhorar a qualidade de vida do nosso hospital. Isso não pode acontecer, Jeanemar. Hoje mesmo, hoje de manhã, a gente me telefoneia, mas a Dionísio, minha mãe, lá em minha porta, me pedindo, pelo amor de Deus, me ajudasse em transferir o seu filhinho de Salvador para, de Alagoinha para Salvador. Cara, isso me deixa triste. Exatamente. Quantos me procuram, quantos me procuram, quantos... As pessoas procuram os vereadores para tentar a remoção de um paciente que está ali com trauma e não tem uma equipe técnica preparada para atendê-la. Não só a Lagoinha, sobretudo a região. Isso aí é minha bandeira. Será a bandeira do deputado Paulo Aziz, será a bandeira do nosso governador Asselmo Neto. E a minha bandeira, nós vamos melhorar, sim, esse hospital, que lá atrás, me lembro muito bem, não sei se vocês se lembram, quando o hospital teve uma ampliação e uma modernização, foi quando eu fui deputado estadual. Quando eu fui deputado estadual, que eu estava em Catu, com o governador, na época, o Paulo Souto, o senador Antônio Carlos Saldoso, ainda era vivo, eu vim na comitiva, e o Paulo Souto me perguntava, o governador, deputado, o que é que eu digo a Lagoinha? Governador, diga que você vai formar e ampliar o hospital do Itazmião, porque nós não temos lei de UTIs gratuitos, não temos aparelho de alta complexidade gratuita. Ele veio no seu discurso, não sei se você lembra, aqui na praça, relatou tudo aquilo que eu disse para ele, e ele reformou o hospital do Itazmião e ampliou, aplicando 11 milhões e meio de reais para o hospital do Itazmião, ter UTIs gratuitas, que não tinha, que só tinha o HCA, ou você tinha plano de saúde, ou pagava para ter. Então as pessoas pobres sofriam naquela época, ainda sofrem, porque não teve melhoria da qualidade de vida no hospital do Itazmião. A gente vê, não é? Bota aí no ar, se você quiser ouvir, as reclamações e mais reclamações sobre a saúde do município de Lagoinha. Não só estadual, sobretudo municipal também. Exatamente, Paulo. Se você não pode, eu não posso conceber, aqui, eu ser deputado estadual, e aqui só tem um ramecão. Quando está quebrado, veio de Santa Mara até dia de Lagoinhas. Isso tem que acabar, se é falta de um representante na Assembleia Legislativa, para que eu possa defender essas bandeiras. Eu não posso conceber o que fui deputado estadual. Eu cheguei lá um dia na Assembleia, duas horas, porque a Assembleia sempre foi à tarde, as aberturas dos trabalhos, e ler em cima da minha mesa a pauta de votação e a Lagoinha está incluída, eu sem saber de nada. Olha só, eu como deputado estadual, cheguei na Assembleia, vi uma pauta de votação na Assembleia Legislativa da Bahia, e lixe a Lagoinhas aqui, não me falaram nada. Quer dizer, o deputado Júlio de Oliveira, meu amigo, era presidente da Comissão Territorial, juntamente com o ex-prefeito José Félix Monsal, o meu amigo, que foi vereador comigo, ele lutou, lutou por Alassai muito, e quando eu vejo, eu disse, pô, o que está acontecendo aqui? Não me disseram nada. Sabe o que que era? Era a demarcação de Alassai com a Lagoinha. Demarcação territorial. Se não sou eu que estivesse no mandato do Júlio de Marcos, a Lagoinha ia perder terra para a Assais, a Lagoinha ia entrar na Braspel, ia entrar no Rio Branco, ia tomar toda aquela condição que a Lagoinha tem, tomar para a Assais. Eu não tinha nada contra, mas eu defendia a bandeira. Eu disse, governador, esse projeto não passa. Se a sociedade dela não souber, se vocês e a imprensa souberem, não passa, os vereadores têm que saber. Terminou o governador tirando de pauta, e o projeto não foi votado. Veja a importância do deputado estadual de Alagoinha. Uma cidade dessa, com quase 200 mil habitantes, uma das 10 maiores estadas da Bahia, não tem um deputado estadual, pô. Você vai em xiqui, xiqui, tem dois. Exatamente. Você vai em xiqui, tem quatro. É. Vai em xiqui, tem quatro ou cinco. Aqui em Alagoinha, você não tem um representante que defenda o hospital do caminhão, que defenda a nossa segurança pública, entendeu? Que defenda essa internet que chega lá e sai daqui de Alagoinha e para Salvador, chega no ponto de juro, acabou a internet, só vai pegar em Catu. Não tem um deputado que defenda a duplicação de Alagoinha e da Catu? Eu vou lutar por isso. O mesmo papel que o deputado é lutar por isso. Eu vou defender, que a gente fazia daqui para lá, para Catu, antigamente, 20 minutos, hoje faz 40 ou uma hora, e olha lá. Então, são esses problemas que a gente precisa interceder como deputado e saber aonde buscar, onde está a ferida. Eu não posso aceitar uma cidade como essa, um polo educacional, e essa cidade não tem uma universidade federal para dar direito a um pobre coitado, uma mãe pobre, filho de um paideiro, de um carpinteiro, filho de uma merendeira, não ter condições de estudar gratuitamente, que ninguém pode pagar uma faculdade particular 10, 12 mil reais. De maneira nenhuma. Como é que, como é que as obras de universidade federal aqui não tem? É. A região não tem. Nós temos um milhão de habitantes no entorno da nossa cidade, de Pombal até cá, e nós vamos pensar nisso? Temos que pensar. Temos que pensar, né? A nossa agricultura aqui, de Olhemar, nosso agronegócio aqui, é fortíssimo. Suba aí, para você ver a plantação de milho que está explodindo na nossa região. Então, Paulo... De eucalipto e laranja. Isso tem que ser bem construído, tecnicamente, entregado ao governador seminário, para ele repensar sobre a lagunha, sobre a região. Então, já vamos encaixar. Ele já entrou. Já vamos encaixar. Três perguntas aqui. Ele é bom. Mas a gente vai aproveitar isso. Já entrou nos três assuntos. Vamos aproveitar. Dá para ficar um tempo hábil para ele. Vamos aproveitar e já vamos encaixar, então. Eu tenho uma outra pergunta para você, mas já que você entrou nessa área aí, na área da zona rural, o que é que você promete aí lutar para beneficiar toda a Bahia, especialmente a lagunha de região, com relação à zona rural? Olha, bem sabe você que é da zona rural? E como sou, né? Daí do Espinho. Como dele nem matou você. Como sou? Daí do Espinho, que eu te conheço muito bem, conheço a família. Você sabe muito bem, muito bem mesmo, quem foi o deputado estadual na época, quem acabou, quem acabou com a desigualdade da zona rural. Quem trouxe qualidade de vida para a zona rural. Foi 99% da zona rural, foi a desigada quando eu fui deputado estadual, no Rio de Janeiro. Inclusive, luz para todos também. Sim, tinha luz para todos, mas o presidente da república não sabia o que era o Espinho. O secretário de Estado não sabia o que era o Espinho, Cangula, Zambuatá, não sabia o que era o resto da guia. Eu que não fosse deputado de mandato, fosse lá. Eu preciso de energia para essas regiões. Eu preciso de energia para essas regiões. Tô indo a bateria, que eu diga, seu amigo, que vendia bateria. E hoje eu tô voltando para a zona rural, porque com água, com energia, eu tô voltando para a zona rural. Tomei o seu voto. Então, só essas qualidades de vida que eu trouxe para a zona rural, não só a energia, como postos artesianos, como eu levei para o Buri, levei para o Alto do Estevão, levei para o Alto do Estevão, fiz casas populares, tirei aquelas casas de taipa e fizemos de alvenaria na zona rural, 70 casas. O meu desejo é buscar mais casas para a zona rural, fortalecer a agricultura familiar, nós temos que fortalecer, procurar um grupo técnico da DAB para vir para aqui, junto com a SDE, e fazer um zoneamento da zona rural, para pensar futuramente o que é que a região região precisa para a gente fortalecer esse povo. Não só o pequeno, o médio e o grande, não. É o pequeno. Colocar técnicos gratuitos para orientar, ele manusear suas terras, do plantio, doar sementes, doar adubo, doar tudo aquilo que eles precisam, né, para botar o alimento em nossas mesas. É por isso que eu quero ser deputado. Muito bem. Bom, nós vamos ter o segundo bloco, a gente vai tratar de outras pautas. Se eu fechar essa, eu vou com uma pergunta, depois o Joel Mar vem com outra, para a gente fechar esse bloco. Olha, eu tenho ouvido, vocês que estão aqui acompanhando a entrevista do Paulo César, eu tenho ouvido muitas promessas, né, tem um projeto para isso, projeto para aquilo, e a segurança, por exemplo, tem estado aí na fala de todos os candidatos, não só de agora não, há muito tempo que a gente ouve sobre segurança, só que a segurança na Bahia, especificamente, não tem melhorado, né, a nossa segurança tem piorado cada vez mais, e nós atravessamos um dos piores momentos, e aí eu pergunto ao Paulo César, chegando na Assembleia Legislativa, o que pretende fazer para mobilizar seus colegas, para que vocês possam ajudar o governo a oferecer a nós baianos uma melhor segurança, porque como está, não sei até quando nós vamos aguentar. Eu acho que é nítido, o Brasil todo assiste, a Bahia sendo o maior indicador nas pesquisas de índice de criminalidade na Bahia. É nítido, o Neto, o nosso governador está preocupado com isso, todos nós, deputados pelo lado, todos nós estamos preocupados com essa situação que a Bahia enfrenta. Claro, primeiro nós temos que fortalecer, mas fortalecer mesmo nossa força policial, valorizar nossa força policial, valorizar nossos médicos, valorizar nossos profissionais de saúde, enfermeiros, valorizar nossa força policial, é você moralizar mais, amenizar mais o sofrimento dessa situação de crime na Bahia, criar escolas técnicas, cursos técnicos para essa juventude, criar, equipar mais de equipamentos modernos para melhorar nossa segurança pública. Existe no mundo inteiro hoje equipamentos moderníssimos sem usar arma para matar alguém. Existem muitas coisas boas para que você possa lutar por isso. Cresce em tempo integral, outra coisa fantástica para você dar a condição à juventude a estudar, a se alimentar e sair dali de alguma formação bacana para o mercado de trabalho. É isso que eu penso. Quando você traz um curso técnico para Lagoinhas, como nós trouxemos no Senai e o IFI Baiano, foi pressionando também na valorização dessa juventude para que eles não vão entrar no mundo do crime. no mundo do crime porque nós trouxemos oito indústrias para Lagoinhas de oito anos como prefeito. Pensando nisso aí, buscando isso aí. Cara, tem tanta gente querendo a corte de vencer e não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. Sabe o que é isso? Falta de emprego, Jalimar. A comida só vai para a mesa quando você traz emprego. E quando você busca emprego e dá ao cidadão emprego para ele, você está tirando o eduiz da institucionalidade. Exatamente. Fortalecer nosso esporte. Fortalecer nosso esporte amador nessa cidade. Dar condições a ele noitado no mundo das drogas. São vários segmentos que a gente tente colocar em prática sobre a nossa segurança pública e fortalecer. Primeiro, valorizar nossos funcionários que são nossos policiais civis e militares. É isso que tem que fazer. Pois é. Pronto, Jalimar. Nesse bloco é a última pergunta. A última pergunta, porque nós vamos entrar agora no comercial. Mas, Paulo, ainda voltando para a segurança, o que você vê na segurança a importância da escola militar do Estado da Bahia? para mim foi tão importante, muito importante que eu era deputado estadual. Eu estava viajando daqui para o helicóptero com o governador Paulo Soto e com o comandante geral da polícia militar na época. Não me recordo o nome. Aí eu ouvi o governador dizer que vamos inaugurar a escola militar de Itabuna. Eu disse, opa, é agora. E a de Alagoinhas vai ficar como o governador? Ele fez assim, coloca o senhor em Alagoinhas também. Eu era deputado já dentro do helicóptero e nós conseguimos uma escola militar para o Alagoinhas. Um colégio militar para o Alagoinhas. Está aí. Eu acho que o colégio militar é uma boa formação para a juventude entrar, não entrar nas drogas, não entrar no mundo do crime. É uma escola altamente preparada com bons técnicos, com bons profissionais técnicos. Exatamente. E dali surgir uma coisa muito bacana que é formar os jovens para o mercado do trabalho. Poderia se ampliar mais, né? Poderia. Aqui, já tem algumas metodologias novas de ampliação. Precisamos melhorar e trazer cursos técnicos para dentro da escola. Cursos técnicos para dentro da escola de formação do colégio militar. Para ali, o aluno já sair preparado para o mercado do trabalho. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Bom, eu vou para um intervalo comercial, mas já anunciando que nós estamos com o maior número de acessos na nossa live. É live. De todos os entrevistados. O maior número de acessos que nós estamos tendo aqui é com o nosso candidato Paulo César. Agora é o seguinte, nós vamos ter mais algumas perguntas da bancada para o Paulo César, mas também vamos abrir para você, então aproveite e mande aí sua pergunta para o Paulo César que no segundo bloco a gente vai passar aí algumas perguntas para ele responder. Então vamos às nove horas e vinte e nove minutos, vamos ao nosso intervalo comercial, Tribuna Popular volta já com o nosso entrevistado de hoje, Paulo César. Conhecer é essencial para conservar, por isso a Bracel dedica investimentos, tecnologia e conhecimento a conservação dos custos d'água em suas propriedades. São mil e duzentas nascentes e centenas de rios, riachos e cachoeiras protegidas nas áreas da empresa e que abastecem importantes rios da região. Acesse o canal Somos Bracel no YouTube e assista ao vídeo sobre o monitoramento da Microbacia no Rio Farge e em Lagoinhas, um dos afluentes do Rio Pujuca. Ótimos deputados que estão com o ACM Neto quarenta e quatro. Fala Zé Carlos da Cebola quarenta e cinco oito oito oito. É preciso fortalecer a agricultura familiar para que as famílias permaneçam no campo. Esta será minha missão como deputado estadual. Fala Mário Galinho quarenta e cinco dois dois dois. Olá Paulo Afonso, olá minha Bahia, aqui é Mário Galinho, candidato a deputado estadual com o ACM Neto Governador. Vem construir com a gente a Bahia que tanto sonhamos. PSDB Cidadania propaganda eleitoral gratuita. Câmara de Vereadores de Alagoinhas legislando para o crescimento da cidade. As sessões acontecem às terças e quintas a partir das quinze horas e você pode acompanhar tudo o que acontece naquela casa legislativa pelo site da Câmara. A Prefeitura de Alagoinhas acaba de realizar o sonho de mais de cinquenta famílias com a entrega da escritura de imóveis. Agora, todos podem ter acesso a crédito para investir em suas propriedades, valorização do imóvel e garantia de acesso a serviços públicos. A Prefeitura realizou um mutirão de atendimentos do Cadastro Único. Mais de cinco mil e seiscentos pessoas foram atendidas nessa ação e contribui para que os recursos do governo federal cheguem para quem mais precisa. Prefeitura de Alagoinhas que estão com o ACM Neto quarenta e quatro. Fala Eurani Mangueira dez treze. Por Deus, pela família, pela Bahia, pelo sertão. Fala Amiga Ju dez sete oito. Em defesa da saúde e do social, vote Amiga Ju. Fala Pastor Luiz Lemos dez vinte e um. Para criarmos dois milhões de emprego na agricultura familiar. Fala Josafá Ramos dez noventa e um. Sou candidata a deputado federal, conto contigo. Republicanos, propaganda eleitoral gratuita. Por que o laboratório análise? Eles têm um espaço exclusivo para crianças. Os técnicos, eles são bastante habilidosos para coleta e fazem o diferencial no mercado. Quando o assunto é saúde, eu não arrisco não. Vou sempre onde tem respaldo. O laboratório é muito bem organizado. Eu posso pegar meus resultados no site, pelo WhatsApp, e-mail, e quando a gente liga, eles são rápidos demais no atendimento. Eu não faço exames todo dia, então quando eu preciso fazer meu check-up, só faço no certo. Laboratório análise, convênios de particular, com um valor justo. Ligue 0800 002 4000. Pode ligar de celular. Esse número também é o WhatsApp. 0800 002 4000. Análise. A qualidade está no ar. Oi amiga, tudo bem? Não estou bem. Essa noite não dormi direito. O que aconteceu? Dor de dente. Vixe, seu dente está doendo? Doendo muito. Amiga, vou te dar um conselho. Você já ouviu falar daquela clínica nova que abriu aqui em Catu? Eu não. Qual o nome da clínica? Oxe menina, aquela clínica lá em frente à lotérica do centro, na rua 2 de julho. A clínica é seu dente. Eu levei a minha manhinha lá e mandei fazer a prótese dela. Eles fazem tudo nessa clínica. Aproveitei e fiz uma avaliação com a doutora. Tinha um canal e uma coroa para fazer. E sabe o que eu vou fazer agora? Não. Vai fazer o quê? Meus dentes vão ficar branquinhos igual de artista. Vou fazer clareamento e faceta. reconhecer quando encontrar comigo. É sério, é? É sim. Ah, então eu vou logo lá. Assim resolvo a minha dor. Venha nos fazer uma visita. Estamos no centro de Catu, na rua da lotérica. Clínica Seu Dente. Aqui você pode. Pode nos deputados que estão com o ACM Neto, quarenta e quatro. Fala, Leúr Lomanto Júnior, quarenta e quatro onze. Na Câmara Federal, viabilizei muitos recursos para os municípios. E junto com o ACM Neto, faremos muito mais. Fala, Marcelinho Guimarães, quatro quatro cinco cinco. Nossos jovens precisam de oportunidade. Em Brasília, trabalhei pelo Projeto Primeiro Emprego. Com o Neto, lutarei pela Bahia. Fala, Valderico Júnior, quatro quatro meia meia. Chegou a hora de renovar a política da Bahia. Sou Valderico Júnior, estou com o ACM Neto. União Brasil, propaganda eleitoral gratuita. Na frequência do seu coração. Você fica, você fica, não sai. Ouro Negro é PM, é demais. Ouro Negro é PM. Dionísio, França. Nove horas e trinta e quatro minutos, nove e trinta e quatro. Temos ainda algumas perguntas elaboradas para os candidatos e entrevistados. Antes de ir para as perguntas do povo, eu volto aí com mais uma pergunta para Paulo César. Com você, Jalimar Souza. Pois é, vamos agora a uma situação muito importante para o Estado da Bahia, porque, Paulo, a gente sabe e a gente percebe que as estradas da Bahia, muitas delas ficaram a Deus dará. E a gente precisa de um deputado que chegue mesmo mais próximo da população através das suas cobranças ao governo do Estado que será eleito. Porque as reclamações tanto nas grandes redes de televisão como também no rádio é totalmente sobre as estradas, inclusive do Centro-Oeste, do Estado da Bahia, que eu conheço, aquelas estradas que vão para Bom Jesus da Lapa, que vai para Santa Maria da Vitória, Coribe, Correntina. Precisa de ter uma visão mais ampla sobre as estradas do Estado da Bahia. Nós não precisamos ir longe, não, Gilmar. Exatamente. Aqui na nossa região, vá a Subaúma, pega aquela estrada daquilo, e liga a Subaúma. Você acha que eu vou aceitar aquilo? Eu, sendo votado entre rios, ou em parceria com o meu amigo Fernando Madeiró, eu vou aceitar um negócio daquilo? Como é que você vai à praia legal, bacana, com segurança, com a estrada daquela altamente intrafegável. Altamente, não tem deslumbre. E outras, e outras, e outras estradas que a gente tem aqui em nossa região, que precisa, sim, de um deputado, um deputado que pidão, um deputado que possa ir lá, em loco, ver as coisas, um deputado que acorde, que more em sua cidade. Eu vou ser um deputado, com fé em Deus, claro, eu sei que eleição é difícil, mas minha felicidade, Gilmar, que eu estou num partido que eu posso me eleger. Por que eu digo isso, Dionísio? Eu estou num partido que eu preciso de 30 mil votos para me eleger, Alamir. 30 mil votos eu preciso para me eleger. Não vou aqui bater em ninguém, maltratar ninguém, que não é meu discurso. Chega. O povo não quer saber disso. O povo quer saber de um político. O que é que o povo quer de um político, Gilmar, Dionísio? O mínimo, atenção. Essa atenção que eu dou diuturnamente aqui em minha terra, Alagoinha. Essa atenção que eu abro as minhas portas. Essa atenção que eu estou na feira, se dá mais tempo aos sábados. Essa atenção que eu estou comprando meu pão em cada padaria, em cada esquina, em cada lugar. Essa atenção que o povo quer, Gilmar. O povo está escaldado de político, Gilmar, que vem para aqui com discurso bonitinho, com riso bonitinho, com fala bonitinha, depois de uma banana a esse povo. Comigo já tem história, Alagoinhas. Eu tenho história, minha região. Eu tenho história que não cheguei a ser vereador, deputado, perfeito à toa, não, Alagoinhas. Eu preciso ser deputado, preciso, não é por vaidade, pessoal. Não é por obsessão, não, Gilmar. É para chegar em seu programa aqui, voltar aqui e dizer, Gilmar, aquilo que eu disse, vamos realizar. É para eu chegar aqui, Dionísio. Você precisar de alguma coisa, área de saúde, eu estava lá em casa, abrindo quatro da manhã, três, duas, com um monte, abri para um desesperado, que eu ia lá em casa, duas da manhã, buzinando a sirene, e eu saí para atender. Era um problema de delegacia. Eu mandei que ele voltasse hoje pela manhã para tentar resolver. É isso que o povo precisa. Quando chega na casa de alguns candidatos, estão aí, recebe a porta da cara, é banana. Para! Nós estamos aqui para lutar por esse município. Esse município não pode deixar de ter um deputado estadual. Não pode deixar de ter alguém que foi, que é, que tem experiência de vida pública. Está aqui Paulo César. Paulo César não está descendo de paraquedas. Paulo César não está sendo inventado. Paulo César não está sendo trabalhado para ser inventado, não. Paulo César está aqui pelo exemplo que fui na minha vida pública. Eu sei que fui muito taxado, eu sei que fui, eu sei que eu fui muito chicoteado por alguns, sobretudo da imprensa. Não são todos, mas fui. Mas vou dei a volta por cima e vou dar a volta por cima. Já estou dando. O que eu quero é a vitória de Alagoinhas, a vitória da nossa região, para mostrar sobre tudo, por que parou a geração de emprego e renda em Alagoinhas? Forou oito indústrias que trouxemos em oito anos como prefeito, rapaz. E parou tudo. Diz que o prefeito está atualmente enganando o povo, que ia trazer fábrica tal, fábrica tal, e ninguém vê acontecer nada. Paulo, tem um ouvinte aqui perguntando, Maria da Conceição Santana, do Barreiro. Ela está perguntando o que é que te leva a não mudar de número do celular, continua sendo o mesmo desde quando você foi prefeito da cidade de Alagoinhas? Rapaz, olha... Maria da Conceição Santana. Quem não gostar de gente, quem não gostar de povo, não pode ser político. Eu não mudei, sabe por quê? Alagoinhas e toda a região é porque eu gosto de vocês. Eu gosto de ser... Eu gosto de ser... Eu gosto de que as pessoas me liguem, me telefone. Às vezes, apostam comigo. Será que ele atende? Liga pra ele aí. Aí eu atendo. Aí o cara diz, pô, eu perdi a aposta. O bicho atendeu mesmo. Quando eu não atendo, eu retorno. Cara, não deixa que eu digo aqui a vocês, o povo precisa do mínimo de atenção. Pelo menos isso. é igual a saúde. A saúde, você não pode fazer o máximo. Cara, faça pelo menos o básico. Tá o posto de saúde lá, lá de Saúl, onde nós construímos o posto de saúde, todo climatizado, um design, todo que é depedrado, gente. Todo depedrado, gente. Agora inventa a reforma, porque eles são. Agora inventa pintar a Lagoinhas, é sinalizar a Lagoinhas, né? O nome que se dá esse? Porque a eleição é obrigação. Ô, Paulo, é nada mais, nada mais do que obrigação, como foi a obrigação minha, minha, de trazer dois atacadores pra Lagoinhas. Eu trouxe dois atacadores pra Lagoinhas, pra tirar esse povo de ir pra Treze Santana fazer compras, ir pra Salvador fazer compras. Eu fui a São Paulo buscar o Carrefour e fui a Salvador buscar o Tacarejo. Aquela entrada lá da Vila da Murilo Cavalocante, que vai dar-se ao nome de Murilo Cavalocante, ali foi projeto nosso, Jorimar. Nosso Dionísio. Não fizemos porque perdeu as eleições, mas eu deixei esse projeto pronto pra ter mais uma avenida, porque nós fizemos a Jorias de Vagre e deixemos o projeto pronto pra fazer outra avenida ali na rua Paula Pontos, que vai dar-se de se dar-se ao nome Murilo Cavalocante. Eu deixei. Saí da prefeitura com 80% de aprovação, com um projeto pré-aprovado do empréstimo da CAF, 11 milhões e meio de dólares, 80 milhões de reais. Qual o prefeito do Brasil que assume a prefeitura, Jorimar, e recebe um projeto pronto, aprovado, pela CAF e empréstimo internacional? Se eu quisesse travar, eu travava. Mas não pensei em mim, não, Alagoinhas. Eu pensei em Alagoinhas. Eu pensei naquele povo da Alagoinhas Velha que andava na lama, na poeira. Eu pensei em trazer pra Alagoinhas mais quatro grandes avenidas, só que não fizeram nenhuma. O 2 de julho mesmo, a gente ia ligar o 2 de julho até a BR-101, passando pelo Riacho do Mel, ele tirou aquela grande avenida que ia ter por ali. Tirou outras grandes avenidas que nós íamos ter. fez a Santos Dumont ali no Petrolar, mas não entroncou na BR-101, era pra entroncar, ele não entroncou pra desafogar o tronço. Então, são essas coisas que eu pensei nessa terra. Claro, que eu não pude fazer tudo. Aí o Paulo, o Paulo não é bobo não, né? Ele já tava fazendo uma entrevista e falando que político, né? Você aqui é bom, se você me deixa à vontade. Mas é o seguinte, olha, cobrei do seu governo, vou continuar cobrando, que eu não, ah, não cobro no momento, depois eu esqueço, não. É claro que eu, se eu tivesse um cargo que eu pudesse trabalhar nesse sentido, eu trabalharia. Mas eu não aceito nós perdermos as nossas origens, né? Estamos cada vez mais perdendo as nossas lagoas, né? Que tem tudo a ver com a nossa terra, com a nossa cidade. Agora, eu tava lendo a matéria aqui e fiquei animado, porque muitas nascentes podem ser revitalizadas. Que bom, rapaz! Que as nossas nascentes, tantas que nós perdemos, podem ser revitalizadas. Aí eu continuo batendo nessa tecla. Temos que cuidar do nosso meio ambiente e você, se for eleito, não vai ser deputado de Alagoinhas, vai ser deputado da Bahia, mas vai ter um compromisso muito grande com a Alagoinhas e a região. A Alagoinhas, Catu, né? E outras cidades, que tem aí o nosso sistema de água, né? Interligados, né? O lençol freado que é um só. Então, nós temos que cuidar disso, né? As cervejarias estão aí, né? Usufruindo dessa relíquia, né? Boa pergunta. Mas precisamos também tomar cuidado para que nós não venhamos contágenar o nosso sol freático. Além de proteger, né? Também revitalizar as nossas nascentes e quem sabe aí ressurgir as nossas lagoas. Então, na área do meio ambiente, uma das coisas que eu vou cobrar insistentemente sua atuação vai ser nessa área, Paulo. Posso falar? Pode falar. Você se lembra quando eu fui prefeito de Alagoinha, claro, né? Claro que não. Você se lembra quando nós fizemos um projeto Alagoinha Pensar Alagoinha até 2030? Você lembra? Lembro. Isso foi lá no Santíssimo Sacramento, eu não sei, no auditório. Aí nós fizemos um projeto junto, acho que foi a Condé, não sei, junto com os técnicos da Condé, já pensando na despoluição do Rio Catu. ele nasce lá no Marachal falhando, a poluição nasce ali no Marachal e vinha despoluir até o centro da cidade. E aí a gente fazia uma grande avenida em cima dele, ao lado dele, não sei o projeto como seria. Isso já era um pensamento nosso. Você sabe quanto custaria esse projeto de despoluição? 100 milhões de reais. A prefeitura não tem dinheiro. Claro, o Estado também é acanhado. Claro, o que é que você pensa? O que é que eu penso hoje com a minha mente, né, mentalidade? então, o que é que eu penso com a minha experiência de vida pública hoje? Isso só vem através de recursos internacionais. Você tem que fazer um projeto, um projeto de despoluição das larguas e buscar recursos internacionais. Recursos no governo federal. emenda do governo federal. É chamar o deputado Paulo Aze, chamar o governador Semi Neto e dizer nós precisamos de despoluir nossas larguas. Que não é fácil despoluir nossas larguas. Nós precisamos também de chegar para o meu senador Cacá Leão e dizer Cacá, cara, nós temos a melhor água do mundo, uma das melhores do mundo. Não é à toa que nós, o nosso governo, nos trouxemos para a Lagoinha, o maior polo de bebida do Brasil está aqui. Está aqui. Não é? Exatamente. Nós temos um polo, nós somos com problemas sérios. Não adianta você trazer cervejaria, não adianta você trazer fábricas, se nós não tratávamos o nosso lençol freático. Aí você pergunta para mim, Paulo, por que você não fez isso? Eu não tive recursos. Eu tive um pensamento voltado para despoluição. Quando eu pensei no Rio Catu, eu pensei em despoluição. agora, as lagoas, nós temos que buscar recursos federais ou internacionais através de projetos. Primeiro, você faz o projeto, certo? Chama a sociedade, chama a imprensa, lança o projeto, traz o deputado federal para aqui, que é o deputado Paulo Ares, traz para aqui o secretário de meio ambiente, não só do município como do estado, o nosso cacaleão, o senador cacaleão, disse, cacá, daqui nós temos cinco lagoas, o orçamento é tanto e eu preciso pelo menos despoluir. E tem uma coisa, viu Paulo? Tem uma coisa, olha, as pessoas vêm aqui, CDI, e ficam impressionadas e muita gente não sabe, mas vem gente de Salvador, de São Paulo, do Rio, de várias cidades da Bahia, sabe para onde vão? Vão para o Jorro do Miguel Velho. É, e eu já falei sobre isso, quando é que nós vamos transformar aquele local ali num balneário, água abundante, então ali seria um ponto turístico para você receber pessoas do Brasil inteiro, bota aí na sua agenda também esse projeto. É isso, acho que também é um projeto que a gente já vinha pensando também como prefeito há muito tempo, só que os recursos que quando você sente na prefeitura ali, você pensa, vou para aviventar aquela rua, doutor, chega para o Cagado de Fazenda, e aí o dinheiro não tem. tem que ser nível, você faz um projeto, é como bem pensado, é trazer esse povo do meio ambiente para as laguinhas, fazer um projeto ali grande, de turismo ali no balneário, tem que fazer aquela pavimentação, porque ali é muito, é muito... E ali está perto da 101, né, pela Mangalona. Isso, fazer aquela pavimentação, fazer um projeto de um balneário bem bacana, bem bonito, para botar no turismo da Bahia, de repente o balneário de Alagoinhas, tal, 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 e lançar esse projeto e fazer. Agora, isso tem que ter recurso, recurso tem que ser a nível do Estado ou a nível federal. Isso aí, eu acho que é um propósito bacana, eu vou botar isso na minha agenda, certo? Como a disposição das arruas já estava em minha agenda, eu já tinha falado com a do governador Assemineto, com o Cacaleão, com o deputado Paulo Ardo, sobre esse problema dos nossos financiais, a preocupação que você tem e a preocupação que nós temos e tenho certeza que isso também estará na pauta do nosso governador Assemineto para nós regratarmos o anil federal ou o anil estadual. Paulo, há muitos assuntos aqui que a gente vem falando, inclusive que foi colocado um roteiro para todos os candidatos porque nós somos democráticos e temos a imparcialidade. Aqui a gente cumpre a lei da justiça eleitoral, todos passam pela entrevista como nós fizemos o sorteio. Mas fale-nos sobre a empregabilidade, tanto em Alagoinhas e em região, o que você poderá fazer para a população de toda a região, junto, fazer, não, o deputado não faz, mas pode cobrar ao governo eleito, o governador eleito do estado da Bahia. Fale-nos sobre tudo isso porque a gente percebe que a preocupação, a preocupação é grande da população sobre emprego, devido a nós saímos de uma pandemia, dois anos de caos, não somente no Brasil, mas em vários países, em todos os países, e Alagoinhas sofreu muito com o fechamento de muitas empresas, de muitas lojas, e o emprego vem sofrendo, não somente em Alagoinhas, mas na região toda. Paulo, fale-nos o que você poderá cobrar do governador. Não tenho dúvida, Jalimar, porque eu tenho dito em todas as rádios que vou, todo lugar que eu sou convocado, que a saída do Brasil, que sai do mundo, é emprego. todo presidente que tu fala na sua entrevista, qual o seu pensamento sobre a empregabilidade? Quem que não quer seu filho empregado, cara? É melhor estar aqui ou morando em São Paulo, arriscando sua vida? Ou indo para o Rio de Janeiro, arriscar a vida? Qual a mãe que não quer seu filho próximo a você? Não é verdade? Qual a mãe que não quer seu filho casado em sua cidade? O que eu penso é a descentralização das indústrias para a nossa região? Esplanada tem que ter indústria, Iambuco tem que ter indústria, Catuco tem que ter empresas, Alagoinhas tem que ter empresas. Eu acho que tem que nós descentralizarmos isso para dar condição à juventude da região a ter o seu direito de bater numa pauta da empresa e ter seu emprego. Agora, para isso, nós temos que pensar também nos cursos técnicos. Sem curso técnico abalizado pelo Senai e pelo IFE Baiano, e por outras escolas, as pessoas também não podem também pensar em engalgar um emprego se você não tem um curso de automação industrial, se não tem um curso de mecânica, se não tem um curso de elétrica. Agora, infelizmente, eu vou ter que interromper, Paulo, porque você até já está perdendo, inclusive, tempo para as suas considerações finais. Mas aqui, o Ricardo Almeida está lá em Minas Gerais acompanhando o programa. Eu vou registrar, acho interessante, o programa está sendo transmitido pela TV, ele vai guardar o link, porque ele disse que quando você for eleito, vai fazer essas cobranças e vai ter como provar que você prometeu, porque ele vai guardar o link de hoje. Venha bem, venha bem, Ricardo, prometeu uma coisa, estou dizendo aqui, vou tentar, vou tentar, fazer as cobranças, eu não tenho caneta na mão, mas eu ia ao ministro da Educação, com o meu deputado federal, com o meu senador Cacaleão, buscar alternativa e mostrar a ele tecnicamente que aqui carece e merece de universidade federal, é meu papel. Sobre as agôas também, é meu papel, vou tentar, buscar recursos junto ao governo federal, ao Ministério do Meio Ambiente, para a gente tentar resolver de vez essa situação do maltrato do nosso muito bem. João Lima Sousa, vamos fechar aí a entrevista com o Paulo. Isso, agora nós vamos às considerações finais de Paulo e por que, Paulo, a população está aí na escolha de qual candidato irá votar? Por que os eleitores devem votar em Paulo? Para finalizar. Olha, eu quero agradecer a Deus por esse momento da minha vida de estar aqui mais uma vez com vocês nessa reta final da campanha, faltam só seis dias, e dizer ao povo da Lagoinhas, ao povo da região, o porquê é tão fácil. Perguntar outro porquê talvez seja mais difícil. Eu não estou descendo de paraquedas, como disse aqui anteriormente. Está aqui um cara que tem experiência política. Está aqui um cara que foi vereador duas vezes, deputado estadual duas vezes, e prefeito duas vezes. Está aqui um cara que tem visão. Está aqui um cara que sabe pedir. Está aqui um cara que sabe cobrar. Está aqui um cara que sabe trabalhar. Está aqui um deputado que vai ser deputado com a força de Deus de Lagoinhas, sobretudo de minha região, que vai morar em sua cidade. E o telefone que você já disse aqui, não mudarei nunca. Está aqui um cara que gosta de gente, que gosta de povo. Está aqui um cara que é difícil dar um não, mas é melhor que você dar um sim, dar um não bem amargurado do que um sim que tenha destruído a vida da pessoa. Você tem que ser sincero com as pessoas. Você tem que ser elegante com as pessoas. As pessoas não vão lá para casa à toa. Não, gente. Vão lá para casa, às vezes, que está precisando de uma palavra de carinho, de conforto, de um abraço, de um sorriso. Então, eu quero aqui desejar a todos, aqueles sobretudo, eu quero aqui pedir, aqueles que estão aí indecisos, está aqui Paulo César, uma pessoa que plantou, uma pessoa que soube colher, uma pessoa simples, humilde, que veio ali do final do Marachó Floriano, de família sem tradição de riqueza e sem tradição política. Eu peço o seu voto para mim, deputado estadual, 77222. Peço o voto aqui também para o meu deputado federal, Paulo Aze, 4400, para o meu governador, Asseminete, número 44, e para o meu senador, Cacaleão, 111. Espero ter de vocês a resposta de ser deputado para brilhantar, para lutar, para crescer essa cidade e deixar essa cidade como eu deixei como prefeito, pujante, para frente, sobretudo na empregabilidade, sobretudo na área de saúde, que eu não vou aceitar, repito, esse desmonte, esse desequilíbrio que está nosso hospital na Trasbião. Chega de filha da morte, chega dessa coisa que criaram há 16 anos atrás, da tal regulação que está matando as pessoas tão cedo, tão cedo, que a mãe sofrendo de casa, o pai sofrendo de casa e a gente tem que mudar esse modelo. E tenho certeza, Lagunhas, que eu preciso muito de você, preciso muito do pai, da mãe, dos jovens, sobretudo das criancinhas que me abraçam. Não voltam, mas pede a mãe e o pai para voltar. Obrigado, Deus, obrigado minha esposa, meus filhos, minha família, meus amigos que me ajudaram, que estão comigo. Às vezes, me emociono porque... Família é família, né? Família é família, amigo é família. Não é de mim, as coisas que partem. Às vezes, a diabetes me toma o descontrole da minha vida, tá? Às vezes, a resposta não é aquilo que eu queira dar, mas depois eu recuo peço desculpas. e eu peço desculpas a vocês todos. Deus, vamos pra frente. Obrigado, Alagoinhas, obrigado a toda a região. Bom dia a todos, muito obrigado, Jô Limar, muito obrigado, Dionísio, muito obrigado, meu amigo Renato Ferreira. Um beijo na família. Valeu, obrigado aí. Bom, então encerramos mais uma entrevista aqui no Tribuna Popular.